Acontece nesta sexta-feira, dia 28 de abril, a partir das 8 horas da manhã, o primeiro encontro empresarial região médio norte, que reunirá as CDLs de nove cidades do norte de Mato Grosso. Sexta-feira, dia 28 de abril, a Federação do Estado, juntamente com o CDL e Sinop, traz o primeiro encontro empresarial da região. Vão ser nove CDLs participando na nossa região, em torno das cidades circunvizinhas, e vamos ter uma programação muito rica o dia todo. Começamos de manhã cedo, até quero convidar aos empresários da cidade, aos associados da CDL, virem aqui conosco a partir das 8 horas, tem o credenciamento, em seguida um café da manhã, onde teremos a discussão sobre alguns temas importantes da CDL, a prestação de serviços que o CDL presta ao comerciante, como o SPC, alguma coisa com o policial Sérgio, o nosso delegado, sobre fraudes no comércio. E aí teremos o almoço também, em seguida, depois uma palestra com a Marcela Kawai, que é a economista hoje, conhecida pelo Brasil afora, e vai falar conosco sobre SPC. Vamos ter o painel político, com a presença do deputado federal Nilson Leitão, a nossa prefeita Rosana Martinelli, confirmou presença, alguns deputados estaduais. Então vamos ter um painel político também, onde empresários podem estar discutindo e vendo os rumos aí do nosso comércio regional. A programação diurna do evento é totalmente gratuita aos empresários associados e convidados da CDL. Marcio explica que à noite haverá ainda uma palestra com Cláudio Tamani e pontua a finalidade do evento. O custo é somente da palestra do Cláudio Tomanini, que é a partir das 19h30 aqui na CDL. O ingresso é R$ 100, meio ingresso e associados é R$ 50. E os pacotes também, nós temos pacotes com preços diferenciados. E a real, o real motivo, a federação patrocina esses encontros em cada região. Ou seja, nós somos um polo, somos a região Centro-Oeste 2, no qual eu sou vice-presidente, e ela promove esses encontros nessas regiões, a federação do nosso estado. Justamente para fomentar o comércio, para orientar os empresários, os donos e proprietários dos comércios associados. Quais são os rumos da economia? O que vai acontecer nesse ano, nos próximos anos? Como nós estamos? Por exemplo, a economista Marcela Kawai, ela vem com o SPC, mas ela é uma economista, ela vem com dados importantes para nós. Eu acho que isso vai fazer com que a gente saia daqui com uma esperança um pouquinho melhor, para os nossos dias aí, que andam meio turbulentos, mas nós vamos conseguir, com certeza. O comerciante é forte. Aos interessados, é muito importante que façam a inscrição com antecedência, pois as vagas são limitadas. O encontro será realizado no Centro de Eventos Alcides Reiter, na sede da CDL de Sinop.